Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal Iniciando aqui um vlogzinho de rotina, gente, vou mostrar aí um pouquinho da minha rotina pra vocês que eu sei que vocês adoram, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sino de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo Nos sigam também na minha Instagram, que eu sempre deixo passando aqui na telinha E é isso gente, minha chaleira berrando, e eu nem coloquei o café no coiso Então minha gente, vou fazer um cafezinho aqui, né? O maninha tá aqui, eu chamei ela pra vir tomar café, mas eu... Aí já foi ver, eu nem tinha colocado o negócio, gente Eu tava trocando a frota do Davi, que ele acabou de acordar também Ai minha gente, tô só o pó aqui de sono, porque essa noite do Davi não dormiu nada Tá nascendo uns oito dentes na boca dele, demorou Quando ele fez um ano, parou de nascer dentro, sabe gente? Muito tempo, aí agora, estourou tudo de vez Aí acho que é por isso, né? Que ele tá chatinho, também tá com alergia no pé E a minha voz tá ótima, né gente? Vocês já podem perceber aí que eu tô com... Tipo infecção de garganta, mas não deu febre, sabe gente? É só a dor na garganta E a voz de Itacoara rachada Eu adoro, pense Ai gente, eu acho que eu tô com a imunidade baixa, né gente? Que dizem que depois que a gente pega Covid, fica com a imunidade baixa E sempre vai, fica pegando resfriado, tudo E eu tô nessa Porque assim que eu sarei, né? Aí parou a tosse, então agora voltou de novo E minha garganta tá doendo, gente, é de tanto que eu tosso Não é infecção de garganta, porque eu não tenho febre, não deu nada Ai Jesus, eu não aguento mais essa tosse, né gente? A noite todinha Só a dor na casa Eu ia acordar logo cedo hoje, mas como? 5 horas da manhã da gente tava acordado Que não tinha dormido, só cochilou Ó gente, vou mostrar pra vocês como tá minha cozinha limpinha aqui, ó, tá vendo? Ontem eu fui dormir 1h40 da noite Pra lavar essa louça Tinha uma de panela aqui, mas minha irmã guardou Porque, gente, nossa Se fosse acumular pra hoje, pronto Só acordar pra fazer café com a louça cheia de A pia cheia de louça, já é trocar os nomes Ai, minha gente Minha voz Eu sei que é chata a voz assim no vídeo, né? Mas tem que gravar meus vídeos, né gente? Pra eu falar demais, então eu não vou Vou tentar nem falar demais hoje Já tô falando demais, né? Porque é triste, viu, minha gente? Essa tosse que não passa por nada Ainda mais eu fico tomando coisa gelada Com gelo Aí piora Né? Vê se eu compro um remédio Um mel Pra eu tomar com limão Disseram que é bom Vou fazer meu café aqui Né? Porque eu tô morrendo de fome já E ignorar aí, minha gente Minha cara voou Porque não tá boa, não Porque eu não dormi direito Eu fui dormir 1h40 Na hora que eu me deitei na cama Da vizinha acordou E não quis dormir mais Mas é isso Bora lá Vou cuidar Mostrar aqui Pra vocês Fazendo meu cafezinho Vou tomar meu café E é isso E ignorar as zoadinhas Até as crianças Ó, gente Tá reino cozinha, Plim, ó Tá vendo, ó? Só vou colocar o A sacolinha aqui Só não limpei o fogão, né gente? Porque já ia dar quase 2 horas Aí eu já tinha lavado a louça Já tava bom A mesa eu limpei, ó E aí, gente? Vou cuidar e vou parar de falar Porque a minha voz tá horrível Nem eu tô aguentando direito Não tem muito tempo Quando tudo que eu vou É a meia É a meia É a meia Não tô É a meia Não tenho Não sei Onde você é Porque você não é É É Próxima É É Se você Se você Se inscreva no canal. 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 E com alho também. Aí depois eu vou tomar. Vou cuidar aqui. Cortar alho e cebola. Pro macarrão. E cortar um pouquinho de cebola também pro feijão. Aí eu vou lavar essa panela aqui. Pra esquentar o feijão aqui mesmo. E vou mostrar aí pra vocês. Tá bom, meus amores? Rapidinho que já já a mozão chega pra almoçar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meus amores. Mãozão já almoçou. Já foi embora trabalhar. Minha irmã também almoçou. Eu não almocei ainda. O meu bicho tá aqui temperado. Porque eu não tô com fome, né? Almocei tarde. Aí eu tomei café tarde. Minha cabeça já tá doendo, minha gente. Tô meio doida. Aliás, aqui tem o macarrão, ó. Porque essa é a mesma tampa daqui, né? Aí eu deixo sem tampa. E aqui é o feijão. E aqui tem carne que eu tenho fritado ontem ainda. Aí depois é com almoço, minha gente. Porque agora eu não tô com fome, não. Aí, ó. Vou lavar essas loucinhas aqui que tem. Tá vendo? Aqui também tem uns, ó. Minha irmã vai guardar essas aqui pra mim. E enquanto ela guardar a louça, né? Eu vou lá arrumar a cama, gente. Tá uma bagunça, tá vendo? Ali é umas roupas tujas da Vê que eu tô separando pra pra lavar. Porque, ó. Acabei de estender roupa. Peguei um monte, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vou arrumar aqui. Aqui é roupa que eu separei de Davi. Que eu separei essas. E aquelas ali. Que aquelas ali é roupa nova, né? Assim. Que eu não gosto de lavar junto. Porque pega muito pelinho, gente. Aí eu separei aqui. Que a máquina tá cheia de roupa que eu já botei. Só que daí, assim que terminar, eu já põe a ajuda da vizinha. Eu gosto de separar. Outra de roupa, gente. Tem bastante toalha. Tem lençol. Roupa que eu tirei de ontem de noite. E de hoje de manhã. Tirei. Pra eu dobrar depois. Aqui, ó. Tá uma baguncinha. Mas depois a carinha tá jeito, né? Que o Gui vai ficar brincando ainda. E é isso. A sala tá organizada, gente. Só tem o mesmo que arrumar os brinquedos depois, né? Tá um ventinho bom, gente, ó. Um ventinho bem gostoso. Aí agora eu vou arrumar a cama. Isso aqui é roupa limpa de Davi, que eu vou dobrar pra guardar ali. Enquanto minha irmã guardar ali a louça, eu vou vir já aqui arrumar a cama, né? Rapidinho. Porque tem pouquinho louça também, gente. E é isso, gente. Terçou. Bora dar uma organizada na casa. O chão tá preguento, gente, ó. Que o Gui derramou refrigerante. Aí depois eu vou passar o mop no chão. Vou arrumar aqui, gente, a cama. E eu esqueci de falar pra vocês, mas Davizinho tá lá na minha sogra. Que o meu esposo saiu pra trabalhar, gente. E Davizinho já tava chorando doido pra ir pra casa da avó dele. Aí foi-se embora. Minha irmã vai passar o mop aqui, gente, porque tá preguento demais. Aí depois eu só passo no quarto e na sala. Ela vai passar aqui na cozinha, com produto. Porque tá preguento, porque é refrigerante. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí ele foi e comprou esse pacotinho pequeno mesmo só, enquanto a frota não chega, né, gente? Que a gente comprou, mas o vendedor tá demorando que só pra enviar, viu? Porque eu gosto de comprar pela Shopee, gente, que é bem baratinho. Vamos lá, gente. Vou começar mostrando pra vocês o lenço. Ó, usou dois desse aqui, 220 lencinhos, desse aqui, dessa marca Tropolino, que eu comprei na Shopee também. Gostei, viu, gente? O bom é que ele tem esse negocinho de abre e fecha aqui, ó. Então, muito bom. Mostrando, gente, já já eu falo mais sobre ela. E de lenço foi isso, ó. Esses dois, que tem 120 cada uma. E daqui, gente, ó, eu não sei dizer quantos tem, mas vamos supor que usei uns 50 lencinhos desses. Então, vamos supor que foi uns 300 lencinhos, tá bom, gente? Nesse mês aí, uns 300 lencinhos dessa marca aqui, que eu adoro, muito boa. Ih, gente, de fralda. Esse pacote inteiro com 52. E daqui sobrou ainda 33. Aí eu vou fazer a soma pra ver certinho. E essa daqui, ó, a gente usou poucas. Aí eu vou abrir ela aqui, né, pra contar quantas tem. Vou colocar nesse potinho aqui. Pra contar quantas tem, pra mostrar, pra falar pra vocês quantas ele usou esse mês. E vou mostrar como é a fralda. Vou comparar essa com ela, com essa daqui da creme. Continuando, meu povo. É, essa fralda é muito boa. Eu gosto bastante dela. Não sei nem onde é que eu tava falando aqui. Davizinho chegou. Muito boa, gente. Eu amo essa fralda. Adoro de verdade. Não vaza. Nunca vazou em Davi. E essa daqui, eu acho que ela é parecida com aquela ali, gente. Muito parecida. Dura bastante, ele dormiu com essa fralda e não vazou. E olha que ele faz bastante xixi, hein, gente. Eu troco assim, pouco antes dele dormir e no outro dia já tarde, sabe? Porque ele acorda tarde, né? Aí eu vou tirar aqui pra contar certinho quantas tem. Olha, Davizinho. É, mas tira a sandália, né, filho? Pra subir na cama. É, não pode, amor. Suja. Suja, meu amor. É. Aí eu vou tirar aqui, gente, certinho. E já digo quantas fraldas ele usou. Bom, gente, tinha 15 fraldas ainda no pacote. Como vem 20, né? Ele usou 5 fraldas só. Ó, ela é bem grande, ó. Aí aqui ela é assim, ó. Vou tentar mostrar direitinho pra vocês. Tá vendo? Bem grande assim, as laterais dela, né, ó. Bem comprida, tá vendo? Espero que você ela esteja focando. E o gel dela é muito bom também, gente. Espalha o xixi por toda a fralda, né? Não é aquelas fraldas que ficam acumuladas. Só embaixo. Ó, bem grande. Muito grande a fralda, gente. Tá vendo? O gel dela é muito bom. Ai, gente, eu adorei a fralda. Aí, ó, em comparação a esta. Essa daqui eu também amo. Eu acho elas muito parecidas, gente. Ó. A diferença é que aqui é mais maciozinho. E aqui não é tipo como se fosse algodão. Aqui é como se fosse algodãozinho, sabe? E aqui não. Ó. Tá vendo a diferença do tamanho? As duas são xg, só que é diferente o quilo, né? Essa da creme é de 9 a 13. E essa aqui da personal é de 12 a 16. Então ela é bem mais compridona. Tá vendo? Aqui atrás. É bem maior essa daqui, mas deu certinho. E Davi? Encaixa super certo. Não vazou de noite, nem de dia, nem nada. Eu amei. De verdade, gente. E é isso. Essa aqui da personal eu indico pra vocês porque eu gostei. Muito boa. E a da cana também eu amo. Bom, gente. Nesse mês Davi usou mais ou menos aí umas sem fraldas, tá bom? É isso. Ó. Agora eu vou mostrar os produtinhos pra vocês, ó. O hidratante dele tinha acabado, né? A gente comprou outro. E tá aqui, gente, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem aí, ó. Já tá aqui. Que a gente usa bastante nele, né, gente? Aqui, ó. Já está aqui o hidratante. Maravilhoso da Mamãe Bebê. Amo. Aí aqui, ó. O sabonete líquido. Tá aqui. Tá vendo? Menos da metade. O shampoo. O shampoo só tem uma trisquinha aqui, gente. A gente já comprou. Aí eu vou encher já, né? Porque já acabou. Já acabou. Tá vendo? Só tem um negocinho embaixo. E o condicionador tá aqui, ó. Tá vendo? É isso. Aí agora, de pomadinha, gente. Eu usei poucas vezes essa aqui da Nath Gloss. É porque ele tem alergia. Eu usei ele quando ele tinha alguns meses. Usei nele, né? Quando ele tinha alguns meses. Aí deu bolinha. Aí agora eu tentei usar de novo, né? E deu bolinha de novo, gente. Aí eu vou dar pra alguém. Que é a que eu peguei no posto. Não se deu em Davizinho. E a que ele tá fazendo é a bagunça. A camomilina C tá assim, ó. Aqui só tem uma. E a que tem quatro. Ontem a gente colocou na gengivinha dele, né? Que tá saindo uns oito dentes nele, gente. Que ele não deixou contar direitinho, né? Mas é uns oito dentes. Aí a gente usou o que ele tava. Colocou na gengivinha dele. Isso é camomilina C, tá bom, gente? Pra aliviar aí os sintomas, né? Da dentição do bebê. E é isso. Aí essa pomadinha que a gente usa na alergia dele. Acabou. Acabou, ó. Tá vendo? Que ele tem alergia no pezinho, gente. Cadê? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Aqui não dá pra você ver no vídeo, gente. Mas, ó. Tá vendo? As bolinhas. E coça, gente. Bastante. Aí a médica passou essa pomadinha. Só que acabou. Aí o mozão foi lá e comprou essa ontem, ó. Que também é de... Essa aqui é cetoconazol. E essa aqui também, ó. Só muda a marca, né? Que é pra micose. Aí esse perfuminho dele tá aqui, gente, ó. Que é o da Doutor Boticário. Ó. Tem um pouco mais de um dedo. E esse da Mamãe Bebê. Também tem um pouquinho mais de um dedo. E a gente... E essa... A pomada dele acabou. Né? Que a gente gosta dessa. Aí tem acabado. Aí a gente comprou a mesma pomada. Que é muito boa, gente. Bom, amores. Davizinho tava perreando aqui. Aí dei mamazinho pra ele, ó. Eita, Luiz. E ele dormiu, gente. Graças a Deus. Tirei a roupinha dele, gente. Que ele tava muito suado. E é isso, gente. Mostrei os acabados do mês, né? Acho que eu não esqueci de nada, meus amores. E é isso. Os acabados do um ano e cinco meses do Davi. Como passa rápido, né? Nossa. Meu menino grande. E é isso, meus amores. Vou colocar ele aqui na cama agora. Pra eu ir lavar a louça. Tá bom, meus amores? Ignora esses cabelos meus. Vou dar uma ajeitada, né? Que eu tô parecendo um sonho. Bora lá. Bom, meus amores. Vou lavar aqui a louça. Tô falando baixinho porque Davizinho tá ali dormindo. Ó, tem essas loucinhas. Esse prato eu vou deixar aqui que eu vou comer, né? Vou só assar mais um pedaço de carne. E vou comer. Esquentar a comida, né? Depois que eu lavar a louça. Que eu já tô começando a ficar com fome. Eu quero lavar primeiro a louça. Ó. Aqui tem algumas coisinhas. E aqui tem algumas coisinhas também. Coisa pouca. Aqui eu vou assar a carne. Então eu nem vou lavar essa panela agora. Aqui tem macarrão. E aqui o feijão. E vou limpar o fogão também, ó. E passar uma buchinha na mesa, né? Porque caiu um pouquinho de comida, tá vendo? E vou mostrar aí pra vocês, meus amores. Bora lá. Tchau. 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 Tchau, meus amores, ó, loucinha toda lavada, graças a Deus, né, limpei o fogão, ó, tá brilhando, limpei a mesa também, Davizinho continuou dormindo, e é isso, meus amores, pia plim, graças a Deus, né, agora eu vou lá dobrar a roupa, tá bom, meus amores? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.